Esse Rogério, se Sergipe tivesse o mínimo de fiscalização com responsabilidade, ele teria que estar respondendo aonde ele arrumou tanto dinheiro. Ele teria que, ao invés de estar sentado, como o cara da Havana, a CPI da Vergonha, lá na CPI do circo, disse, esse abacaxi aqui foi Sergipe que plantou, né? Sergipe plantou esse abacaxi e plantou mesmo. Rogério vem de onde? Rogério vem da cozinha do saudoso Marcelo Denda, que a alma dele continua elegente. Você vê a ex-esposa dele.